Para você que é internauta de plantão, gosta de ficar muito bem informado, a gente volta com mais uma edição do Agora. É o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Bem, com os impactos do fenômeno climático Laguinha, que reduziu as chuvas e também elevou temperaturas no sul do país, mais de 81 mil produtores afetados pela seca acionaram o seguro ou o programa de garantia da atividade agropecuária. Esses dados são apenas dessa safra de verão, que foi até o dia 20 de janeiro. No total, mais de 42 mil apólices de seguro rural foram acionadas e quase 39 mil comunicados de perdas realizados no Proagro. As informações são do Ministério da Agricultura, Pecuária e também Abastecimento. Em nota, a pasta informou que esse número não pode ser comparado com as safras anteriores. Pois a seca não ocorre todo ano e, quando ocorre, depende da severidade. O Instituto Nacional de Seguro Social pode bloquear, a partir deste mês, o benefício de quem estiver com prazo para fazer a prova de vida vencido. O novo calendário prevê bloqueio em fevereiro para aqueles que não fizeram procedimento com o vencimento até dezembro de 2020. Para quem deixar de realizar essa prova de vida vencida de janeiro a dezembro de 2021, esses valores poderão ser retidos de março a junho deste ano. Para os demais aposentados e pensionistas, começou a valer, em 2022, a prova de vida do mês de aniversário. O bloqueio para esse grupo, caso deixe de fazer o procedimento, começa a partir de julho. A obrigatoriedade da medida estava suspensa por causa da pandemia de coronavírus e foi retomada por alguns períodos do ano passado. A prova de vida deve ser realizada na própria agência bancária, onde o segurado recebe o benefício, apresentando um documento e também a certidão do banco. O procedimento também pode ser realizado por meio de biometria facial ou digital. Caso o segurado já tenha se cadastrado. Bem, quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão paradas no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O montante em estoque representa 77% de toda a entrega feita pela farmacêutica, somada a outros 3 milhões de unidades doadas pelos Estados Unidos. Apenas 9,2 milhões de doses foram distribuídas aos estados até o momento. De acordo com o Ministério, os próprios estados solicitaram a suspensão do envio da Janssen devido à saturação da rede de frio local. No entanto, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde afirmou que desconhece qualquer solicitação dos estados pela distribuição de determinado fabricante ao invés de outro. Por não possuírem registro definitivo, essas vacinas da Janssen já podem ser usadas no Brasil durante a pandemia. O imunizante possui dose única e não é autorizado para aplicação em crianças e também adolescentes. Faixa etária com a menor cobertura vacinal até esse momento. Bom, os Estados Unidos decidiram na última segunda-feira colocar o Brasil e outros 11 países e territórios na categoria 4, de transmissão de coronavírus. Isso implica em uma alerta de não viagem ao país pelo risco muito alto de contrair a covid-19. Caso a viagem seja necessária, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomenda que os cidadãos estejam totalmente vacinados e adverte para o risco de ainda assim contrair a doença. O posicionamento acontece em meio ao aumento de infecções pela variante Ômicron, com uma quinta semana consecutiva de alta de casos. Além do Brasil, também foram incluídos na lista de não recomendação o México, Chile, Equador, Paraguai, Filipinas, São Vicente e Granadinas, Singapura, Moldávia, Kosovo, Anguila e a Guiana Francesa. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.